Olá, sejam bem-vindos ao Vinte Natural, Tramas da Lareira Trincada, terceiro episódio. Antes da gente ir pro nosso episódio, o Lucas vai contar pra vocês uma maneira de vocês ajudarem a Mara Geek a continuar contando histórias. Lucas, se você quer que outras pessoas dêem recado, você precisa treinar os outros. Não, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não, eu não tava esperando que ninguém vai aceitar tudo. Uma coisa pra vocês. Fala, Lucas. O nível de trinca da Mara Geek neste momento… Está em dezesseis. Estamos nos níveis arriscados. Se você quiser ajudar a Mara Geek a continuar contando histórias, e portanto ao continuar contando histórias, diminuir o nível de trinca da Mara Geek, e quem sabe do mundo, ainda que um ponto em muitos anos, mas uma melhor do que zero, considera apoiar a gente no nosso Catarse. catarse.me barra Mara Geek Se você apoia a gente no nosso Catarse, a gente consegue sobreviver por mais tempo. O nível de trinca da Mara Geek não diminui, a gente ainda não tá chegando no nível de diminuir, mas a gente também não tá chegando no nível de aumentar, entendeu? Isso ajuda a gente a manter onde estamos. Idealmente, a gente vai melhorando e tal, pra chegar no nível ideal, que é o zero, que daí a gente tá, né, todo mundo tá recebendo, não sei o quê. Todo mundo, artista pago, feliz, trabalhando, podendo fazer muitos programas, etc. Nesse momento, estamos nos níveis arriscados. Tem sinais graves e desabamentos parciais. Então, se você quer impedir que a Mara Geek desmorone e chegue no 20, considera apoiar a gente no nosso Catarse. Tem muitas recompensas muito legais, que, enfim, são as nossas recompensas pra vocês que estão ali, pra vocês se sentirem parte, pra dar coisas em troca. Mas a verdadeira coisa que vocês recebem é estar ajudando artistas independentes a não desmoronarem. Então, fiquem com isso na cabeça. Outra forma que vocês podem ajudar também é dando sub na Twitch. O sub na Twitch, se você tiver Amazon Prime, é gratuito, tem que renovar todo mês. Então, pô, já dá pra renovar o seu, provavelmente. Então, renova aí o sub, a gente vai ficar aqui, felizinho, né, no chat. Uh, renovaram o sub, obrigado e tal. Ou fazendo um Pix. O Pix também é um direto, você fala, putz, tá trincando, tá trincando, tá trincando. Pá, 200 reais. A gente fala, uuuh, uuuh, uuuh. Cê deu um minutinho. Ah, uuuh. Mas, às vezes, 2 reais também já dá pra dar um, aquele tipo, uuh. Não, tá, um carinho. Um carinho. Então, se você quer fazer um carinho na Mara Geek via Pix, a gente vai ficar muito feliz. E, enfim, outras coisas que você pode fazer é se juntar à nossa comunidade. Porque a nossa comunidade, quanto mais forte ela é, mais finida, mais trejar gosta. E mais a gente tem uma chance de curar essa comunidade e se expandir. Você pode vir no nosso Discord e conversar com a gente. Dá pra conversar sobre toda a nossa programação. Dá pra teorizar, dá pra tirar dúvidas. Dá pra gritar e falar que nós somos idiotas. Dá pra falar que nós somos ótimos. Nossa, que momento de gênero. Dá pra ficar tentando fazer as ligações, vendo quem apareceu aqui, que já apareceu em outras campanhas. Enfim, é esse tipo de coisa que nossos fãs do Discord gostam. Tanto de Vinte Natural, também de Desaventureiros. Tem muita coisa pra conversar por lá. E dá pra conversar com coisas aleatórias. Num lugar onde todo mundo é muito legal e muito receptivo. O Discord da Mara Geek é o lugar onde estão as pessoas mais legais de Trogonche. E se você quiser saber mais a respeito... Eu tô dando tudo de uma vez, tá? Pra ver se a gente ganha a ponta. Se você quiser saber mais a respeito de outra... Tô aqui aproveitando pra explicar pro público via metáfora. Se você quiser saber mais sobre o universo de Chalaria, entra na nossa wiki, tem muita informação lá. E se você quiser contribuir pra que tenha cada vez mais informações, falar, putz, eu quero ajudar a catalogar essa nova campanha. Eu vou aqui ajudar a redigir artigos, quero conectar as coisas, não sei o quê. Tem no nosso Discord, tem uma área só pra isso. E nossos antropólogos vão estar lá. E eles estão sempre precisando de gente, eles vão receber vocês muito bem. Então, já sabem. Pra ajudar a Mara Geek é não rachar catarse, subir na Twitch, fazer o Pix, entrar no Discord, ajudar na Wiki. Se você fizer todas essas coisas, a gente reduz... Cada pessoa que fizer tudo, a gente reduz em um ponto. O nível de 30. Então, pensei nisso. De volta pro nosso querido David. O jogador entendeu. Tô muito feliz. Vamos lá. Tem que ir embora. Tem que ir embora? Bom, então, enquanto o Lucas... Gente, agora que entendi. Pra mim, tudo bem. Enquanto o Lucas escapa do desabamento, solta a vinhetinha, Lex. Nossos sumos sacerdotes de Trijar acabaram de explicar... Acabaram de explicar pros nossos queridos sobreviventes da Boca do Inferno a situação delicada em que a cidade de Trogonchi se encontra. Trogonchi, a cidade sagrada dos grandes clãs do Polo, a lareira de Trijar, a conquista de São Botão, está trincando e ameaça desabar sobre a cabeça de seus moradores a qualquer momento. Mal eles terminaram de escutar esta explicação e o sino, o pequeno sino, que fica na frente da segunda lareira, tocou... Chamando os habitantes de Trogonchi para a refeição do dia. O que vocês querem fazer? É o seguinte... Eu tenho dúvidas... Em relação a lançar no peito da população a questão. Eu acho que só vai causar... Alar de desespero, mais caos... Eu acho que... Eu faria de outra forma que eu não sei qual é a rinda. Mas jogo para a gente refletir. Eu não sei o que vocês acham a respeito dessa primeira questão que eles já querem, né? E já sair contando. Essa é para de noite, sim. Mas que ele se mete lá do fundo olhando para você. Eu sinto que a gente pode fazer os dois. A gente pode começar trabalhando no individual. Levantando as pessoas e tentando pegar... Talvez uma ideia melhor de quem está mais para baixo e quem está mais para cima. E aí a gente pode usar os mais para cima como aliado para buscar os que estão mais embaixo. Talvez vai ser mais trabalho. Mas... Eu sinto que vai ser um pouco mais simples. Mais ideias? Eu acho que as pessoas têm o direito de saber o que está acontecendo. Acho que a gente não pode manter isso afastado delas. Mas acho também que a gente não precisa criar um alarde. A gente pode contar de uma maneira mais positiva. Não exatamente a cidade está ruindo. Mas algo como se a gente se unir. Cooperarmos mais uns com os outros. A gente foca nessa parte do problema. E não no que aconteceria se a gente não se unisse. Não é isso. E tu? O que passa nessa cabeça de gigante? A gente assim, né? A gente assim, né? A gente assim, né? É. Feito. São três pequeninhos e mais três. Você tem mais espaço na conta. Eu, honestamente... Eu acho que a sua cabeça é meio que do mesmo tamanho que a minha, amigo. Ai, que bom. Eu me sinto motivado. Alguém é muito desproporcional aqui. A cabecinha pequenininha. No corpo. Eu... Eu não sei. Mas está no baixo. Vamos fazer. Precisa pensar. Eu não sei o que a gente pode fazer também. Acho que fazer alarde com a população. Nós somos a população tanto quanto eles. que a gente não somos nada de especial. Não sei se a gente pode fazer alguma coisa de especial para fazer qualquer coisa. Escrilinho, vocês falaram que tem alguma coisa que a gente pode fazer. Oi? Vocês falaram que tem alguma coisa que a gente pode fazer... Diretamente. Vocês dizem que tem, enfim, sei lá, problemas logísticos também. A água. Os animais. Ela levanta de onde ela está. E ela vai até vocês. Bom... Se você conversar com as pessoas da cidade, você vai descobrir várias pequenas coisas. Vários problemas. Se você quiser saber mais sobre os animais. sobre o lago, eu sugiro que você converse com a Abriela. Que é a caçadora que cuida dessa parte. Existe uma série de coisas que você pode fazer. Assim... Na verdade, para qualquer pessoa que você perguntar, alguém vai ter alguma ideia, alguma opinião, alguma coisa. Mesmo eles ainda não sabendo. Porque eles ainda não... Como eu disse, eles não sabem oficialmente a matilha. E nós iremos informar a matilha hoje de noite. Mas a maioria... O boato já se espalhou. Então, eles têm uma noção. Então, eu... Assim... Questões não faltam. Questões não faltam. E... Se a gente realmente puder fazer a diferença... E... Não podemos todos? Mudar isso? O efeito vai ser instantâneo? Meu pequeno ursinho. Eu não faço a menor ideia. É só porque eu... Isso nunca aconteceu antes. É justo. A gente está tentando entender faz um tempo. Que a gente faça tudo isso e não sirva pra nada. Mais do que isso, eu gostaria de testar o quão longe a gente pode ajudar, sabe? Bom. Porque pode ser que a gente não consiga fazer grandes diferenças e a gente precisa de mais gente. Ou pode ser que só nós quatro bastam. Eu acho que não. O que eu estou pensando é... E aí, na real, é isso que ele... Me... 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 Elucide. Claro. Como funcionam... A... Pra... Pra... Pra esse espaço funcionar... Como é que funciona a dinâmica das funções? Elas são individualistas? Elas são colaborativas? Das pessoas? Isso. A gente tem... Muita colaboração, sim. Mas a gente tem responsáveis pela maior parte das coisas. Então você tem, por exemplo, a Lilibara é responsável pela cozinha. Várias pessoas respondem pra ela. Sempre que a gente tem uma questão relacionada à cozinha, é a Lilibara que resolve. Eu... Como... Líder dos ursos... E ela olha e zauça pros dois sumos sacerdotes. Tento... Liderar essa parte mais... Esse é o meu ponto. Dos clérigos da cidade e organizá-los. Mas eu trabalho junto com a Fiara. Que é a líder da Matilha. Que cuida mais, administra mais a parte da cidade. Sempre que você precisar conversar com uma de nós. O melhor lugar pra você nos encontrar é na Torre da Imensidão. Que é a torre que cuida da administração geral da cidade. Eu acredito que uma boa parte... Do funcionamento de Trogonchi, o nosso querido... Lince talvez lembre? Não tenho certeza. Do quê? De onde você pode encontrar as pessoas. Nesse momento você pode encontrar a maior parte das pessoas. Na segunda lareira indo comer. E de noite você vai encontrar todos os líderes... Provavelmente da Matilha. Muitos líderes diferentes da Matilha vão estar... Existe a líder da Matilha. Que é a Fiara. Mas você tem vários líderes de várias pequenas funções. Você tem a Briella Esborracha. Que é a nossa caçadora-chefe. Você vai ter o nosso... O firmamento. Que é o Druida Residente que cuida dos jardins. Você... Enfim... Todas as pessoas podem... Com certeza tem opiniões... E questões pra trazer pra vocês. O que eu estou pensando é como... É... Como... Abrir mais isso, né? Pois eu vejo que vocês... A Matilha está... Em estado de esgotamento. Com muita razão. Ela te abraça. Percebo que o... O cenário que vimos de querer... Sacrificar... Está no limite. Alguém precisa conversar com o fiasco, sim. E vejo que essa dinâmica... Individual de cada um querer resolver por conta... Não funciona. Acho que... É entender como a gente pode... Compartilhar essas questões e fazer com que coletivamente... Mas... Sem dúvida, sim. Nós sempre trabalhamos coletivamente. Mas as pessoas trabalham dentro das suas especialidades. Então... Qualquer pessoa pode ajudar a Lilibara nas cozinhas se quiser. Mas ela é quem administra essa situação. Até porque alguém precisa administrar a comida. E precisa dizer... Não adianta todo mundo ir lá entrar e pegar o que quiser. Então existe uma função importante nessas administrações. Das pessoas... Também... Alguém precisa fazer a conta de quanta coisa tem de tudo. Então é por isso que é dividido. Todo mundo morre de fome. Exato. Mas isso não quer dizer que isso não possa ser... Pessoalmente, a minha opinião... A minha opinião... A minha... É que quanto mais gente sabe, menos um só se esgota. Perfeito. Então nesse momento, muito do meu esgotamento, sim. Vem de estar há alguns meses em uma cidade prestes a desmoronar. Quer dizer... Eu não achava que ela estava prestes a desmoronar. Embora esses dias a gente tomou um susto com a grande arena cair uma parte do domo. E aí eu entendi que era grave. É... Mas... Desde que o exército se foi, há cerca de dois meses a coisa vem deteriorando. A gente não percebeu quando começou. Acho que quando a gente entendeu, já estava um pouco avançado. Começaram a acontecer umas coisas esquisitas. É isso. Então um dia o fogo não acendia na cozinha. Entendem? As crianças começaram a brincar no corredor porque ele virou água dos alojamentos. Elas iam escorregando de um lado pro outro. Enfim... Esse tipo de coisa. Eu não gosto de manter segredos, Cadu Beluga. Essa não é a maneira como eu normalmente opero, mas nós estamos vivendo em um momento muito esquisito. E talvez porque nós estamos vivendo em um momento muito esquisito, isso está acontecendo. Eu não sei. Pra responder a sua pergunta, Lince, mais rápido que um raio... Eu... Rápido como um raio. Perdão. Lince, como é? Eu sempre troco esses honoríficos de vocês. Rápido como um raio. Rápido como um raio. Lince, rápido como um raio. Eu não sei se é possível curar Trogonche ou não. Eu quero acreditar que sim. E eu sei que acreditar interfere em magia divina. E eu sei que o que segura a magia, o que segura a estrutura de Trogonche é magia divina. Então eu acredito que se eu acreditar... E que se vocês acreditarem, talvez exista uma chance de que isso seja possível. Mas se vocês não acreditarem, a gente também pode pensar num plano de escapar coletivamente daqui. Seria uma grande tristeza. Mas o mais importante pra mim nesse momento é que todos os habitantes de Trogonche estejam em segurança. Talvez vocês vão pensar no que pode acontecer se essas coisas darem errado. Tudo de contingência. A gente... Sim. Eu vou descendo. Sim, sim. Pensar no que fazer. E ela sai... Pensar no que fazer caso tudo dê errado. E ela... Entra. Ela começa a se afastar. O Dário já se mandou e os dois seus moçartidotes estão lá nos olhos do outro. Contemplando a existência. Eu tento... Contestar alguma coisa. Pra quem você fala isso? Pra Prudinho. Ah, tá. Eu quero ver se eu consigo a atenção das pessoas hoje no jantar. Já que a ideia é contar histórias. Eu vou tentar atingir o máximo de gente possível. Dá pra ver o que acontece. Vamos ver. Vai que cola uma porta. Uma gelada de porta. Seca um... Vamos, vamos, vamos. Sabe? Uma pessoa deve atingir. Se eu falar pra todo mundo, uma pessoa deve gostar. Não? Eu acredito que sim. Eu acho que sim também. Eu acho que sim. Vamos comer tomate. Quer dizer... Tampolho? Tampolho. 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 Vamos comer tampolho. Vocês... Descem em direção às lareiras? Ou? Eu estou indo. Perfeito. Vamos. Vamos. Bom. Vocês... Descem por mais uma das rampas ao longo da... Do templo. É... Avistam novamente toda a trogonche na frente de vocês. E dessa vez vocês sabem... Que ela está... É... Trincada. Ela... Essa visão milagrosa que vocês tiveram assim. Que vocês despertaram de ter voltado pra casa. De repente não parece assim. Mas tão segura quanto ela parecia. Vocês veem uma ou outra criança correndo em direção às lareiras. É... Uma ou outra pessoa mais velha também. Parece haver uma pequena movimentação. Embora a cidade esteja mais vazia do que vocês estão acostumados. Existe uma movimentação. Pessoas vindo de vários pontos. Poucas pessoas. Mas assim pessoas. Se aproximando. É... Da segunda lareira. Que é a maior lareira. Que é o prédio central das três lareiras. Que é onde fica o refeitório. É... Vocês vão até lá? Bora. Perfeito. Quando vocês estão se aproximando. Vocês pra chegar na segunda lareira. Vocês tem que passar pela primeira lareira. A Lilibara. Que é aquela meio elfa que administra as cozinhas. Tá ali na porta. Ela olha pra vocês. E faz um sinal. Pedindo pra vocês entrarem. Entrar no lugar que a gente já tava indo mesmo. O refeitório entre aspas. O salão. Ela chama a gente pra primeira. Exato. Ela chama vocês pra cozinha. Entendi. Não exato. Tá todo mundo indo pra porta central. Ela chama vocês pra primeira porta. Quando vocês entram. Ela fecha a porta. Quando vocês entram. Ela fecha a porta. O cantor. Não é o cantor. É o bonito cantador. Ele... Ele tá indo de um lado pro outro. Levando... É... Outra pessoa é a gnoma. Desculpa. Caldeirões de tubos. Oi? Outra pessoa é a gnoma. Nesse momento a gnoma não tá aqui. Tá a Lilibar. O Deur indo de um lado pro outro. Levando... Existe uma... E parece... Exato. Tem uma criança. Que parece muito com a Lilibar. Que tá ali também. É... E esse Deur que tá levando as coisas. Existe uma porta que vocês sabem. É... Logicamente. É... Que deve dar na outra... Na segunda lareira. Então... É a porta da cozinha. Exato. É a porta da cozinha. Então parece que o Deur está levando... É... Um... Um caldeirão de... Topolhos. Provavelmente pelo cheiro. Pro... Pra segunda lareira. Mas... Assim que vocês chegam... Vocês veem que a mesa em que antes... A... A gnoma e a senhora Ralf Rinhatita... Estavam... Costurando e conversando. Agora ela tem quatro refeições. Ela tem quatro pratos de comida. E não tem só topolho! Olha aí! Não tem só topolho. Tem a comida... Está ali... Tem um pequeno pão pata pra cada um de vocês. O pão pata é um pãozinho que é em formato de pata de urso. Vocês já viram pão patas maiores. É pequenininho, mas tem um pão pata pra cada um. É honesto. É honesto. E tem um ensopado. Que com certeza tem topolho. Mas não parece ter só topolho. É... Tem uma aparência... Tem uma gordurinha ali em cima daquilo. Ele é mais avermelhado por causa do topolho, né? Então o topolho, ele... Tem um pouco um elemento do tomate ali. Então ele é uma coisa mais avermelhada. Mas ele também tem um... Ele tem uma gordurinha ali. Uns pedacinhos. Parece algum tipo de carne junto. Neste pratinho que é um pouquinho mais fundo. Porque tem bastante caldo. É... Ela faz um sinal pra vocês. É... Os nossos recursos neste momento estão limitados. A gente tá torcendo pra que algum dos grandes clãs venha em breve trazendo... Mais coisas. Mas a gente tem ainda um pouco. E vocês dormiram por quatro meses depois de uma grande... Terrível batalha. Então me parece razoável que vocês tenham o melhor que a gente pode oferecer. Neste momento. Então... Esse é o melhor que a gente pode oferecer nesse momento. Ela também serve... Tem chá de tundrina. Que é a coisa que as pessoas mais bebem. E tem uma garrafa de vosco. Vosco é um vinho verde dos elfos. Geralmente pra beber vocês precisam ir até a terceira lareira. Que é a lareira da taverna. Você vai falar... Eu trouxe... Eu peguei uma garrafa de vosco pra vocês. Fiquem tranquilos. Tem muito vosco. Não tem tantas outras coisas, mas vosco tem. É... Se vocês quiserem. E aí vocês percebem que a criancinha tá assim, ó. Olhando pra comida de vocês. Eu vou... Tem espaços na mesa, né? Que a gente tá sem... Que a gente pode sentar. Sim. É uma mesa daqueles com banco, assim. Ah, sim. Uma mesa comprida de madeira com banco. Então... Sim. Eu vou... Antes de sentar, eu vou chegar perto da criança. Eu vou de chavadinha, assim. De lado. Aham. Sei lá de pão. Aham. Tá. Faz o seguinte. Senta do meu lado. Ela olha pra mãe dela assim. A mãe dela não viu. Aham. Tá. Eu vou sentar. Eu vou sentar. Numa pontinha, assim. Sabe? Ela senta, assim. Com aquela cara de que sabe que tá aprontando. Que ela é a filha da cozinheira. Ela sabe quanta comida tem ou não tem. E ela senta do seu lado, tipo... Eu vou esperar todo mundo ir pra sentar na mesa. E aí eu vou tentar quebrar o pão em stealth. Embaixo da mesa. E entregar uma metade pra ela. Faz um teste de furtividade. Eu não vou usar assim. Caramba. Desculpa, Mestre. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tô tentando te fazer. Desde o primeiro eu esqueço todas as vezes. A gente tá usando Hero Points? Tá usando o quê? Hero Points. Hero Points a princípio a gente não está usando. Tá. Mas a gente poderia ter Hero Points pensando que vocês certamente passaram por feitos heróicos. Me lembra... A gente não costuma usar essa meta-crânica. Mas o Pathfinder 2 traz ela, né? O ponto de heroísmo permite que você faça o quê? É... Rerolar um dado ou... É... Você pode gastar um pra rerolar um dado. Ou gastar três pra imediatamente levantar. Se você estiver com zero de vida. Que legal! E aí pode ser dado... É aquele esquema tipo o Fate Point. Pode ser dado como... Recompensa de... De roleplay ou de... Uhum... Não, a gente já jogou com isso. Faz muito tempo que eu não jogo. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer que todos vocês têm três pontos de heroísmo. Porque vocês sobreviveram a boca do inferno. Não! Pode colocar aí em cima. Tem na ficha de vocês. Pessoal, tá abaixo do nível. Vamos lá. Por que não? Vocês foram... Heróicos. Vocês estão no nível 1. Mas um dia vocês estiveram no nível 15. É isso. É. Isso. Vocês estão com... É assim. Com certeza vocês... Algumas pessoas da cidade estão com moral. Talvez menos com outras que viram que vocês apanharam pras ratazanas e tudo mais. Mas... Ah, mas foi pouca gente. Mas foi pouca gente. Exato. Vou rolar a stuff então. Vamos lá. Dez. Dez? Deixa. Eu vou re-rolar isso. Você vai re-rolar pra gente. Eu já vou gastar. Então... É importante que essa criança compre roupa. Coma roupa. Compre roupa. Como é que ela compre roupa? É. Meio pãozinho aqui. Mais um monte de ouro. Ah, agora sim. Agora foi. 23. Perfeito. Olha aí. Tá vendo? A Lilibara... Vai trazendo... Vai servindo mais água. Mais chá pra todos vocês. Ela vira e nem vê você. Ela desconfia da filha dela por razões óbvias. Ela a conhece. Mas ela não vê você fazer nada de suspeito. Ótimo. É isso. Ela... Boa. Vocês... Ela olha. Conversaram com os sacerdotes. Conversa ela... Dá um termo. Eu... Vocês querem me contar como vai ser a conversa de noite? Eu devo me preparar? Levo a minha filha ou não levo? É... Acho que isso ia preparar. Seria bom de qualquer forma. Hum... É... E acho que não tem necessidade de levar sua filha. Tá bom. Bom vinho, hein? Oi? Bom vinho, hein? Tem... Tem quem goste. Tem. O Vosco é um vinho verde. Ele é amargo. Tem um pouco de gosto de erva. Tem gente que adora. É um Jaguar Master 4. É... Tem gente... É... É um... É... É um vinho verde denso, assim. É uma coisa que os... Geralmente quem traça são os lobos da tenebra. É... É... É uma coisa... É um vinho dos elfos antárticos. É isso. É... A Lilibara é meio elfo, mas ela não parece ser particularmente oração. Hum... É justo. Muito bem. Bom... Comam, por favor. Se recuperem. É... E aí o... O... O Deur que tava vindo e voltando se aproxima. Ele... Rapaz, ela já tá tudo pronto lá. É... Ela faz que sim. E ela sai na direção do... Da segunda lareira, né? Sai pra porta da cozinha, pro refeitório. E ele olha pra você assim, ó. E ele senta na mesa. Como foi? Foi? É... Você... Interessante. Ele é jovem. Você já esteve na presença das grandes sociedades? Ah... Não, desculpa. Eu quis dizer... Não. Eu quis dizer... Não. Eu quis dizer como foi a batalha na boca do inferno. Ah... Foi. Foi. Foi aí. Interessante. Sim. Eu sou... Enfim, eu não sei se a gente... Acho que a gente não se conhece vocês. Eu sou o baluarte. É... Sou das aranhas. Não sou daqui. Tô aqui... Porque a minha nova mestra mandou o meu mestre e morreu na boca do inferno. Eu queria muito saber o que aconteceu, na verdade. Maluarte. Oi. Imagina você tá num lugar... E todas as pessoas que você tá vendo... E todas as pessoas que você conhece... Estão morrendo. Uma atrás da outra. E que não importa o quanto você vai de um lado pro outro... Não tem nada que você pode fazer. É assim que foi. Tem um ponto bom, Dom. É que quando você volta, todo mundo... Vou pôr o meu pato pra frente. Levanto. E eu vou andando na direção da outra lareira. Mas ele... Ele vira e fala... Mas e o... Você viu o meu mestre? Ele fez alguma coisa legal, pelo menos, antes de... Eu preciso parar ele antes que ele faça uma besteira. Você segura aqui. Claro. Eu vou tentar alcançar ele. Rapaz, aonde você vai? Só pra... Só pra eu saber. Eu não acho justo que a gente coma as coisas. Você pode fazer o que você quiser. Eu só. Não, mas eu quero saber a sua opinião. Eu não acho que a gente é nada de especial. Então... Eu vou me juntar as outras pessoas. E eu vou comer o que todo mundo tá comendo. Porque se... Hum... É justo, mas... É lá, você tem só um pouco. A gente pode ajudar pra alguém que precise, mas... Talvez a gente possa ajudar as pessoas como pessoas comuns também. Nós não precisamos ser especiais. Talvez. Qual é uma coisa? E eu... Vocês dois vão pra lá. Vocês dois ficam ali. O nosso amigo baluarte dourado tá assim, ó. O baluarte é um de ouro, né? O baluarte é um de ouro... É... Jovem. Que tava ali na cozinha, tipo... Eu falo muito. Acho que eu falei besteira. Eu... Eu acho que não... Não teve nada de... Divertido. Tá. Que aconteceu nada. Não, mas não foi nem épico? Só... Olha... No meu caso, eu acho que foi um pouco diferente, infelizmente, da experiência dos meus amigos. Tá. No meu grupo, das... dos pinguins... Aham, os pinguins. Aham. Sobreviveram todos, né? Sim. Eu fiquei sabendo. Isso me fez... Refletir. Aham. Bom, eu vou me abrir... Qual o seu nome? Baluarte Dourado. Baluarte. Você é Cadu Beluga, né? Isso. Todo mundo... Vocês estão dormindo na cidade há dois meses. Todo mundo sabe quem vocês são. É... Bom, baluarte, eu vou... Eu vou me abrir contigo. Eu vou lembrar vocês que o mês em Xalária tem 48 dias. Então, dois meses é muito tempo, tá? É quase... É como se fosse três. Tá. Vou passar essa informação. Eu vou me abrir aqui contigo. Tá. Legal, me conta. De como... Enfim... O que tem passado. Bom... Ele tá 100% em você, tá, senhor? Aham. Eu, apesar de ser hábil enquanto um ladinho e... Enfim, a minha comunidade não me aceitava tão bem assim. É mesmo? É. Apesar de eu contribuir muito bem pra eles. Eu entendo. Eu falo muito as aranhas. Não sei se vocês já repararam. Elas são sempre muito quietas. Muito sérias. Eu não sou muito sério, nem muito quieto. Aí, agora, por isso... Ah, Montanha, você me mandou pra cá pra treinar aqui na cozinha. Muito estranho, né? Eu queria tá batendo em alguma coisa, mas eu tô aqui na cozinha aprendendo alguma coisa com vocês. Desculpa. Eu falo muito. Não se preocupe. Mas eu entendo. É. Mas ainda assim... Mesmo eles não se agradando muito da forma que eu fazia, eles sempre estavam lá. Hum... Entendo também. Sim. E acho que eu sempre... Enfim... Por... Como resposta, eu me afastava deles e escolhi essa... Solidão. Isso eu não entendo. Mas legal. Entendi. Interessante. Tá. Interessante. Mas... No momento da... Na batalha. Na batalha. Eu fui só, como eu sempre tava fazendo e... Pra mim foi... Único. Único. Eu... De alguma maneira eu transcendi ali. Eu não sei... Te explicar. Eu posso tentar, mas eu... Eu senti que eu... Não era mais eu. Eu era a neve. Eu era... A natureza. Eu... Eu virei um só. Eu fui imenso. E eu vi os meus companheiros. Vi de relance outras pessoas. Mas eu era outra coisa. E... E... Eu não sei se é uma mistura de... Sonho com realidade. Porque eu nunca experimentei nada igual. Mas no meio ali eu vi um... Uma visão. Um sonho. Ah. Eu vi... Como se fosse um cavaleiro em cima de um... De um animal. Um Flunks. Eu... Eu não sei dar o nome desse animal. Mas ele era peludo e... Um Flunks. Com certeza era um Flunks. Deve ser um Flunks. Com certeza devia ser uma aranha. Ah. Não sei. Mas ele estava acompanhado de pequenas raposinhas assim. Legal. Por que não? Aham. Elas estavam fortes. Juntas. Unidas. E... Os Flunks cavalgando com as aranhas. Será que era meu mestre? Eu não sei. Mas aquilo... Aham. Ficou comigo. De alguma maneira... Quando eu acordei e aí eu vi os meus companheiros me elogiando. E eu fiquei... Que? Como assim vocês estão me elogiando? Aham. Aham. Me fez acho que de alguma forma parar pra pensar que... É. Eu acho que... Enfim. No fim. Acho que vale a gente... Viver e estar junto. Porque existe nós. Estamos aqui. Você está aqui. Meus companheiros estão aqui vivos. E acho que um... Querendo ou não. Acho que parte do meu clã está ainda... Uhum. Uhum. Firme. É por conta dessa tradição deles muito rígidas. E também pelos costumes deles de... Eles atacam e se escondem. Uhum. Que é algo que eu sempre fui contra, mas... Eles são conhecidos por isso. Mas... Certamente ajudou eles a sobreviver. Ajudou. Mas... Enfim. Acho que é algo que eu questionei tanto. Estou repensando. E... De alguma forma acho que sou grato. Pela chatice deles. Por essa tradição. Então... Isso eu entendo. Uhum. Ele se serviu de vinho enquanto você falava de Vosco. Uhum. Que bom que você está aqui Cadu Beluga. Ele brinda com você. Eu gostei dessa imagem. Do cavaleiro do Flunks. Uhum. 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 Que carta que era? Uhum. 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 Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus. Tá. Uhum. Uhum. A arte dourada. Tudo que ele queria era ouvir alguém contando uma história sobre o mestre dele. É... Sendo essa a sua intenção ou não. Quando você traz a imagem de um cavaleiro. É... As aranhas do gelo. Elas todas cavalgam. Né... Em seus flunks. Que são como digamos coelhos gigantes carnívoros. Não é exatamente isso. Mas isso é o mais próximo. Elas constelas são peludos. É... É... A maioria deles, como vocês foram informados, não voltou. Inclusive o mestre do Bauarte. Mas essa imagem, de alguma maneira, parece o reconfortar. Ele tinha dado uma desanimadinha aqui. Mas... Tem um brilhozinho no olhar dele. Ele olha pra você. Ele faz assim pra você. Levanta o copinho dele. Obrigado, Cadu. E... Sai andando. Sai pra fora, inclusive. Com o vinho dele. Pensando. Ahn... E o nível da cidade... O nível de trincamento vai pra 15. Porque o Alex gastou a primeira carta dele do dia. Aê! 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 E pode acabar dando uma palavra pra sortuda também? Não. Ahn... Como é que é? As duas escutaram. Então você pode escolher o que você quer fazer. Você quer usar... A mecânica fala que você pode escolher entre... É um crítico. Parece um D8 pra todo mundo, né? É, então ou você... Exato. Ou todo mundo que te escutou ganha um D8 de inspiração pra usar quando quiser. Ou você garante um sucesso crítico pra você em algum momento próximo que você queira. Tem limite de tempo pra esse sucesso crítico? Eu vou dizer que tem que ser na próxima hora, vai. Tem que ser nas próximas coisas que você for fazer. O D8 de inspiração serve pra qualquer momento. Pra... Ela fica com um dado extra. Quem escutou ganha um dado extra e pode usar a qualquer momento. Vai isso, vai isso. Então tá. Então sortuda... O nosso amigo Baluarte sai com um D8 de inspiração. E você tem um D8 de inspiração pra quando você precisar numa rolagem se você quiser colocar. De alguma maneira você encontra conforto na história do nosso amigo Cadu. Uhum. Eu vou anotar o dado de inspiração do Baluarte. Vai que... Vai que... É isso. O Baluarte está inspirado. Bet your ass is gonna get inspired. Enquanto isso, vocês vão pra segunda lareira. Vocês entram no grande salão. Que tem uma arquitetura muito parecida. Então é um lugar com vários tijolinhos de neve. Assim, é uma coisa mais fechada. É menos transparente. Vai esse lugar. Ele é um pouco... Não é tão claro quanto lá fora. E quanto os cômodos que são de gelo mais transparente. Uhum. Ele tem, de fato, uma grande lareira que tá acesa no centro. Uhum. Na parede junto. Assim que você sai. Na parede virando assim, à esquerda. Tem a mesa em que tem a comida com os muitos topolhos. Onde tá servido. E tem as mesas em que as pessoas podem se sentar. A lareira fica mais pra frente. Ela fica no centro do salão mesmo. Lá no fundo, vocês veem a porta que leva pra terceira lareira. Também é possível acessar a terceira lareira. Da segunda lareira. Uhum. Tem muitas pessoas, mas não são... Mas o salão está vazio. Uhum. Como é que eu posso dizer? Esse salão é feito pra abrigar todos os clãs. Então, é o maior salão. É o salão em que todo mundo vai pra comer junto. Uhum. Os clãs não estão aqui. Então, as pessoas não sentam todo mundo junto. As pessoas se espalham em alguns grupinhos. Alguma outra se isola. Mas a maioria das pessoas que estão na cidade nesse momento... Aqui tem uma mesa cheia de criança. Mais de uma mesa, porque elas... Deixa eu pensar. Vinte de criança... Elas se enchem mais ou menos ali duas mesas. Uhum. E tá todo mundo comendo. Tem comida. É principalmente topolho? É principalmente topolho. Vocês veem que tem um pouquinho de... Tem um cheirinho de carne parecido com... Com o que vocês estavam comendo. Provavelmente eles prepararam a cabrascada pra mais gente também. A carne que tinha junto no ensopado que vocês comeram. Não tem pouco. Mas tem topolho em muitas formas. Topolho cru. Topolho cozido. Ensopado de topolho. Tem ali... Não tem demais. Porque é feito na medida certa pra alimentar as pessoas. Mas tem o suficiente pra todo mundo se servir bem. É isso. E como você sabe, topolho é muito nutritivo. Você cresceu aqui. Alguém já te disse isso. E gato bravo tem? O gato bravo... Vamos pensar... Tá. O gato bravo tá aqui. Tá numa mesa mais isolada. Do lado da tordo. Mas tá mais afastado. Tá longe da mesa das comidas. E estão os dois sentados num cantinho numa mesa. Sozinhos. Vou voltar lá. Bom. Eu não vou te seguir. Porque eu imagino que você queira um espaço aí. Então eu vou sentar na mesa que tiver mais gente. Só pra comer junto com as pessoas. Tá bom. Perfeito. Você pode se servir. E... E sentar com as pessoas. Eu posso procurar o gravar? Sim, sim, sim. A gente pode chegar nisso. Eu volto pra vocês. E aí se você quiser procurar o gravar. Ok. Mas vamos primeiro... Eu posso sentar ou você vai sair correndo? Por favor. Eu olho pros dois como eles estão. Bom. Vamos lá. Gato bravo e... Tordo das incansáveis asas. O gato bravo é esse humano baixinho, né? De cabelo preto. Meio espetadinho. Olho preto. Tem essa carinha sempre meio fechadinha. Tipo... Ele parece... Bem. Ele tem olheiras. Ele tá com a cara fechada. Ele parece sério. Mas ele sempre parece meio sério. Talvez ele esteja com um pouco mais de olheiras do que o normal. Ele não tá com uma cara de quem tá dormindo bem. Mas fora isso... Ele parece bem. A Tordo. É uma humana de pele marrom. Cabelo crespo. Esguia, né? Bem ágil. Ela... Geralmente muito alegre. Muito... Ela tem uma presença muito grande, né? Então você que a conhece bem, nota uma diferença. Ela parece saudável. Ela vê você e ela sorri. Ela parece genuinamente feliz de ver você. E acho que a maior parte das pessoas que a visse acharia que está tudo bem. Mas como você a conhece, você percebe que ela está muito menos expansiva do que ela era. Ela... Sorri pra você. Eu? Você pega a mão dela? Ela estende ela. Como você está? Ela dá de ombros e dá um sorrisinho triste de lado. Sinto muito pela sua voz. É bom ver que vocês estão bem. Ela faz um sinal pra você... É... Como quem diz igualmente, mas... É vago. O gato bravo diz... Que bom que você acordou. A gente... Tava aguardando o seu... Despertar. Eu... Já conversei com o Dario. Ele vai avisar. Acho que ele já deve ter avisado. A... Será que são outros nomes? Garça. A Garça Plácida com o céu. Eles... As lontras estão bem. A maioria delas já... Retornou pro templo. Essa foi a última notícia que a gente teve. Elas... A gente não viu nenhuma delas até agora. A gente está aguardando... A gente está aguardando a sua... Melhora pra... Pra eles mandarem um grupo pra gente poder voltar pro templo. A gente não consegue só nós três. A gente não queria ir sem você de qualquer maneira. Então... Se nós vamos retornar... Nós vamos retornar os três juntos. Eu não sei se os seus amigos já voltaram pro templo também. Eu sei que algumas pessoas continuam com os tigres. É isso. É isso. Isso é mais palavras do que você viu esse cara falando em muito tempo. Você percebe que... Houve um esforço aqui pra te dar muita informação. E ele volta comigo. E como você está? Eu não sei se... Saudável. Melhor que você. Que bom. Eu ouvi dizer que você é apanho das ratazenas. Mas ele diz isso e você vê que ele parece triste quando ele fala isso. Ele começa pra te provocar sorrindo e daí os sonhos dele meio que quebram. E ele só, tipo, abaixa e olha pro prato. Triste. Pelo menos você está vivo. E você vai ficar bem. A gente vai... Recuperar você. Sabe o que eu queria saber? Hã? Onde você estava? Quando? Eu lembro... De tanta gente, de tanta coisa. Eu lembro de correr de um lado pro outro. Eu lembro de... Mas eu olho, 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 olho. Penso, 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 penso. E eu não lembro de você, gato. Eu lembro de a gente se separar. E depois eu não lembro mais de você. Então eu quero saber onde é que você estava. Eu estava lá o tempo todo. Aonde? E o Ico. Eu sinto muito que você não tenha visto. E ele volta comigo. Eu falo. Aonde? Você lembra... Daquela batalha? Eu estava... Ali. Batendo em tudo que eu conseguia. Eu sinto muito. Se você é muito alto e não estava vendo. Ou se eu era muito baixo e aquelas coisas estavam... Eu não sei. Mas eu estava ali fazendo o meu melhor. Eu vi. Quando o nosso mestre caiu. Você viu? Aonde você estava? Porque eu não vi você. Atordo... Quando eu estava procurando você. Onde você estava? Atordo coloca a mão no seu braço. Ela segura... Você. E olha... Olha o gato bravo. Terminou. Comeu rápido. Põe o... O prato na mesa. Para você ir falando. Você não era o único que estava lá. Que bom que você acordou. Você não era o único. E nem todos nós juntos éramos o suficiente. Eu não sou obrigado a ouvir suficientes. Eu não fui suficiente. Você também não. É isso que você quer ouvir. Dá um soco nele. Faz um ataque. 15. Deu certo? É nem fudendo. Esse cara é monge? É o monge. Esse é o monge que não está no nível 1. Ele dá um passo para trás e era para você tipo... Vai descansar. Ele morreu nos meus braços, gato bravo. Ele morreu nos meus braços, gato bravo. E ele chegou onde ele precisava chegar. E a gente está aqui e não tem demônio lá fora. Então acho que a gente fez tudo certo. Que bom que você pode estar com a sua consciência limpa de que você fez tudo certo. Eu chuto o branco para trás e eu levanto e eu vou embora. Ele também já estava saindo. É difícil saber nessa disputa quem saiu... Quem deixou o outro falando sozinho. Eu pego uma careca que a pessoa está jogando e eu jogo nele e falo... Obrigado por cuidar do meu braço! Ele pega e mora assim... De nada! E sai com a careca. Com a porta para fora. E a tordo fica na mesa tipo... Vamos para... Vocês estavam lá fora. Não, você não fez nada ainda, né? Você saiu e não... Eu sentei para comer e... Estava só tentando entender. Eu estava tentando entender quem lá de dentro já sabe do que está acontecendo. Eu quero saber o nível da fofoca, sabe? O nível da fofoca! Eu quero dar aquela... Faz um teste de percepção. De percepção. Vamos ver. Não sei o que está falando. E aí, pessoal? Tu está foda, né? É o que eles falam. É difícil, mano. O que é isso? São quatro... Mais três. Nossa, eu fui bem lá. Eu tirei sete. Sete? Porque quatro mais três é sete. Você senta em uma das mesas mais cheias, né? A gente fala que sentava com o pessoal. Você não faz a menor ideia. Parece para você que todo mundo sabe. Mas também que você é a única pessoa que sabe no mundo. Então, você tem esse grande segredo. Mas, ao mesmo tempo... Talvez todos eles já saibam. Então, você não tem bem certeza se você está escondendo uma coisa deles. Ou se você está vendo essa notícia triste em que todos eles vão perder a casa deles. Entendeu? É difícil ter certeza se você está assistindo um luto ou guardando um segredo deles. Ai, muito confuso. Parece que eu não lido com série de... Eu olho para os lados e tipo... Eles estão comendo. Mas um dia... Assim... Não está... Apesar de tudo, não tem um clima de velório. As pessoas estão conversando. Se você quiser puxar papo com alguém. Se você quiser perguntar para alguém que é a opinião dela. Você pode. Está todo mundo ali. Quem está mais próximo de mim? Você joga um D12. D12? Um D12. Quatro. Quatro. Já te digo. Não está fácil, não é? Não tem problema. Quem está mais perto de você é um meio elfo adolescente. Olha aí, rapaz. É. Sabe aquelas adolescentes... Ele é grande, apesar de tudo, assim. É... Que parece... É de mim, então? É, não. Total. É um... Aqueles adolescentes que se portam do jeito que ele... Você tem certeza que eles já acham que são adultos. Mas ele tem uma cara de criança. Então... É isso. Ele é... Deixa eu ver a descrição dele. Sardento. Tem o cabelinho ruivo, todo bagunçadinho, assim. É isso. E ele está comendo, assim... Com fervor o topolho dele, entendeu? Ele está tipo... Se é o que tem é topolho, comeremos topolhos. É isso. É isso. Não tem tempo ruim com esse outro. Não. E ele pegou um pouquinho de cada coisa que tinha. Então, tinha estupadinho de topolho. Topolhozinho cru. Topolhozinho fatiado. É isso, assim. Entendi. Então, assim... Ali no óleo frito, assim... Então, ele está tipo... Todas as formas de topolho. É isso. Está mandando ver. É fase de crescimento, né? É justo. É isso. Ele está... Eu vou... Eu vou virar para ele, então. Em específico. Enquanto ele está mastigando tudo, eu vou virar para ele e falar assim... Eu fiquei sabendo que os jovens da cidade estão vendo umas coisas caindo por aí. Você viu alguma coisa sobre isso? Só para entender. Porque eu passei por um negócio que aconteceu e eu queria saber se era só comigo. Isso acontece com vocês jovens também. Ele faz um teste... Percebe, mano? Eu não sei o que eu estou falando. Faz um teste de dissimulação. Dissimulação? Eu tirei 9. É total. Rolê foi 2. Eu tirei 9. Rolê foi 2. Achei que talvez você soubesse dizer... Mas sim, eu estou... Ele olha e volta... Ninguém nos... Ele fala bem baixinho, tá? Para as pessoas em volta, para os adultos não escutarem. Entendi. Mas ele se abaixa para falar um pouco com você. Todo mundo sabe que tem algo esquisito. Eu estou... Ele parece meio... Eu estou treinando as crianças para se precisar, se a gente precisar escapar. Estou tentando criar aqui um plano para elas... Enfim... Um plano de fuga. Que responsável é você? Mas eu não sei. Porque eu... Eu ouvi os adultos conversando e eu... Eu que falei para o fiasco. Ele não sabia. E eu acho que ele... Fiasco é o Tiflin, né? Acho que ele... Entrou em pânico. Então eu não sei. Agora estou com medo que as crianças entrem em pânico também. É... Não sei. Você sabe se alguém vai nos explicar alguma coisa? Vamos. É? Eu posso te garantir. Legal. Nesse momento, eu quero mandar uma mensagem... Para os meus três companheiros. Tá. Falando... A nossa decisão foi tomada pela gente. Todo mundo já sabe. Eu vou fazer aqui uma observação. Quem sabe são a matilha que é quem vai ser informada hoje. A decisão que você tem que tomar é informar todos os clãs que estão fora. Para chamar eles. Para os grandes clãs saberem que tem uma emergência rolando. Mas é possível tentar manter essa informação dentro de casa? As pessoas que mais têm... Vamos lá. A gente está num... Você não tinha internet. Não tem internet. Não, mas é isso mesmo. Não tem internet. Não tem celular. O que você tem é uma fortaleza de gelo. No meio de um deserto do gelo. No meio do polo. Que é um lugar difícil de chegar e de sair. Quando os clãs vão para lá. Se alguém for para lá. É possível que saiba. Então assim... Os nossos amigos, talvez das loutras saibam. O Grabar dizem que deve já ter sacado. Quando ele veio para cá. É... Tem algumas pessoas que estão vindo com frequência. Tipo as aranhas. Parece que vocês conversaram com o... Baluarte. Alguém mencionou para vocês que as aranhas estão passando aqui. Mas os outros clãs não estão passando aqui. Se eles não estão passando aqui. Quem pode passar essa informação para eles. É quem tem magias fortes de mensagem. Quem tem magias fortes de mensagem. Geralmente são clérigos. Que são os ursos. Que não estão mandando essas mensagens. Porque eles ainda não tomaram uma decisão coletiva. Eles estão esperando uma decisão. De avisar ou não avisar os clãs. É que tem as questões das aranhas também. Porque as aranhas estão fazendo vários fretes. Entre os lugares. É tipo as pessoas... As aranhas estão entrando e saindo da cidade. Com certa facilidade. As aranhas estão entrando e saindo da cidade. Porque elas... Você tem a noção de que o complexo das cavernas... As aranhas vivem em umas cavernas geladas. Subterrâneas. Você tem uma noção de que elas vivem mais próximas. Que seria mais fácil controlar. Que teoricamente para elas é mais fácil. Exato. Não quer dizer... Quem fazia... O grande clã que conectava todos os clãs. Eram os leopardos do deserto branco. Do deserto gelado. Que tá todo mundo sozinho. Que tá todo mundo espalhado. Exato. Eles eram um grande clã de caminhantes. Que eram os clãs que sabiam fazer as travessias para os pontos mais difíceis. Eles eram capazes de chegar em todos os outros clãs caminhando. Foram eles que foram as pessoas dos leopardos que guiaram vocês até a boca do inferno. Algumas ficaram lá e algumas estão espalhadas por todos os clãs. Então o principal... As principais formas de você entrar em contato com as pessoas... Um. Por mensagem. Então você por exemplo conseguia. Existem clãs nos outros clãs. Eles poderiam tentar entrar em contato com vocês. Se eles acharem. Mas tem muita gente ocupada, isolada. É... Não é prioridade. Pelos leopardos que nesse momento não existem. Existem algumas aves. Você poderia tentar mandar uma mensagem por ave e vice versa. Mas é difícil. Não é fácil. É no meio do polo. É... Não é... Até... Até existe. Existe uma torre com aves. A maioria são aves de caça. Mas existem algumas aves de mensagem. É... Mas é sempre uma questão. Vai chegar? Não vai chegar? Não é tão óbvio quanto magia. Ou tão certeiro quanto os leopardos. Dizendo que os leopardos fossem mais devagar. A magia é instantânea. A magia parece um pouco o Whatsapp. Mas... E ainda tem um Roger né. Que a pessoa pode responder na hora. Exato. Exato. Então você tem a noção de que... A menos que exista uma decisão para alcançar os grandes clãs. Mas pode ser que eles permaneçam um bom tempo na ignorância. Hum... É... A matilha claramente já sacou que tem algo esquisito. Então existe... Nessa cidade existem dois clãs. Um que sabe. E um que tá tipo... Sou idiota. Tem algo... Eu moro aqui. Tem uma cidade toda como um todo já sabe. Assim... Tipo... Existem pessoas que não são de um dos dois clãs, certo? Não. É todo mundo de um dos dois. Ah, é todo mundo de um dos dois. Atualmente né. Ou você... Se você é um clérigo. Você é dos ursos. Se você não é um clérigo que vive na cidade. Você é da matilha. Você pode ser de um outro clã. Tipo... O baluardo tá trabalhando aqui. Mas ele é das aranhas. Ele tá aqui tipo... Mas isso é uma exceção. Entendi. Não é comum. Entendi. 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 Desculpe. Eu entendi errado. Mas assim... O mal estar é palpável. As pessoas que estão dentro da cidade estão tensas com tudo que tá acontecendo. Ainda não... Não precisa se nem falar sobre isso. Mas tio... Você tá falando baixinho. Mandando mensagem pros seus amigos. E o... O meio elfo... Olha pra você e fala... Mas tio, me conta uma coisa. Os leopardos... Uhum. Disseram que alguns sobreviveram. Uhum. Você acha que eles vão voltar? Eu não vejo porque não. Tá. Eu garanto que se existe uma vontade pros leopardos é que eles sejam de volta e voltem pra cá. Pra voltar a ser o que era. Tá. Eu prometi pra Diana que eu ia cuidar da filha dela. Ele aponta pra outra mesa. Enfim. Uhum. Mas o que eu queria mesmo era ser parte dos leopardos. Eu achei que ia dar no último. Enfim. Mas agora tão dizendo que não vai mais ter leopardos. Vai sim. Existe um negócio... Que talvez eu seja jovem demais pra conhecer isso. E eu fico feliz que você é. Que é o esforço coletivo pós guerra. Que é um pouco do que você tá sentindo aqui. Quanto tempo faz que você tá tomando... É... Tompolho. Comendo topolho de todas as formas pra vocês. Ah... Foi... Eu adoro que ele certamente é mais velho que você. Provavelmente ele é um elfo. Mas ele chamou de tio. É isso. Ele reconhece a sua adultez. É isso. Ele reconhece a sua adultez. Ele reconhece a sua adultez. Você tem um bigode. É isso. Você tem um bigode e ele não. Entendeu? É isso. E provavelmente nunca vai ter ele. É... Tadinho. É... Ele tá tipo... Olha... Foi um pouco antes dos soldados irem embora. Então. Não foi muito legal essa passagem dos soldados. Inclusive eu queria entender mais um pouco. Como foi essa passagem dos soldados pra vocês que ficaram aqui dentro? Porque... Eu era um deles. Eu era uma das pessoas que tava de passagem. Eu tô sempre de passagem. Se você for parar pra pensar. Você nunca vai ser como um deles. Não. Você é um de nós. É isso. Eu agradeço. Fico com o coração quentinho de entender. Mas é um fato. Eu não tô falando isso pra te agradar. Ele fala... Você é um tigre. Não é? De acordo. Ele faz assim. Porque é bastante óbvio. Você tem o rosto tatuado do jeito que os tigres tatuam o rosto. É... É que não só pelo ser um tigre. Mas eu não quero representar as mesmas coisas do que eles representam. Entende? Sim, mas... Todo mundo gosta quando os tigres ou quando os outros clãs vêm pra cidade. A cidade existe pra receber os clãs. Os soldados... A cidade não existe pros soldados. Eles vieram sem ser convidados. E eles pegaram o que eles quiseram. Você sente falta de alguma coisa que eles levaram? Você não tem noção de como os banhos estavam depois que eles foram embora? Eu imagino. É... Deve ter sido isso pra nós. E eu sinto falta dos peixes. Tinha muito peixe. O Lago Sagrado... Vocês conhecem o Lago Sagrado? Ele é uma grande anomalia. É... Ele tinha muita vida. E muita vida esquisita. É um lago de água salgada. É... Então era possível... Havia desde peixes e focas e coisas como às vezes você podia avistar... É um lago enorme. É... Às vezes podia avistar baleias e coisas assim. É uma coisa considerada... Eles chamam de Lago Sagrado porque ele dava uma abundância de vida muito esquisita. E ninguém... Havia várias lendas em relação a este Lago Sagrado de onde ele veio. Que porra é essa? O que é isso? Muito estranho. Então a ideia de que o lago está vazio é estranha. É tipo... Esse lago sempre teve muita vida aí. Uma vida diversa. É... Ele era considerado inclusive perigoso. Você caçava nele. Você não podia só... Você não podia tomar banho no lago. Porque tinha bichos. Monstros. Monstros. Aham. É... Então ele fala... Eu sinto falta dos peixes. Eu sinto falta de poder pescar. Eu sinto falta de observar as orcas. Eu sinto... Mas... Os soldados... A gente precisava alimentar muito mais gente do que essa região consegue alimentar. Eles trouxeram dinheiro. O que não vale muito. Não servia pra muita coisa. A gente trocou com eles o que dava. Mas ninguém come ouro. A gente não tem como comprar. A gente tá longe de tudo. Então... Vocês sempre trazem muita coisa. Os tigres... Todo mundo aqui. Quem quer que os tigres venham? E aí tem meio que uma coisa coletiva. Opa! Nossa! Alguém fala vinho. Vinho. É... Alguém fala farinha. Os tigres são um dos maiores... Os tigres trazem coisas dos saques, né? Eles trazem muita coisa que eles saqueiam. E eles são uma das principais fontes de trogonche. Eles trazem cereais. Eles trazem farinha. Eles trazem coisas que não existem no polo. Muitas pessoas dos outros clãs trazem coisas que existem no polo nas suas respectivas regiões. Ou fabricações locais. Beleza. Os tigres trazem... Os tigres e as alpacas são os dois clãs que trazem o do bom e o melhor. As alpacas porque negociam e trocam os tigres porque eles roubam. Então, assim... Você... É isso. Essa é a diferença. Os soldados vieram consumir tudo o que havia. Os tigres... Enchem a dispensa. É o contrário. Entendi. Vamos fazer o seguinte, então. Pra deixar vocês todos mais tranquilos pelo que eu vejo. Eu olho todo mundo... As pessoas estão te olhando assim... Sabe quantas pessoas estão fingindo que não estão prestando atenção na conversa? Mas, de repente, todo mundo, tá? Tudo assim. Eu vou fazer contato com os tigres. De qualquer modo, é uma coisa que eu tenho que fazer. O meu mestre ainda está lá. Pelo que eu entendi. Então, eu vou tomar medidas para que nós voltemos aqui o mais rápido possível. Com as especialidades dos tigres que vocês tanto esperam. Há um meio tempo, eu também quero dar uma olhada nesse tal de lago. Ver o que está acontecendo. Talvez a minha deusa me ajude com alguma coisa. Eu posso tentar entender. Eu não sei. Eu vou olhar. Mas o que pode acontecer é eu voltar. Acontecer é eu voltar. Na sua frente tem um tiflin grande. Não é o mesmo de antes. É um tiflin de... Pele... Vou descobrir. Vou descobrir a cor de bronze. Olha aí. É um tiflin grande. Imenso, na verdade. Forte, gordo, assim. Com uns dois chifrinhos curtinhos. Vestido de marrom de... Ele é um clérigo. Está com uma das roupas de urso. Você percebe que existem... Está ali. Tem tanto ursos quanto a matilha estão espalhados os dois. Eles comem juntos, assim. Ele ouve a sua promessa. Assim. Na sua diagonal ele levanta o copo dele para você e fala. Eu brindo a isso. E todo mundo... Vinho! Farinha! As pessoas levantam os copos animadamente. E ele olha para o próprio copo e fala. Vinho e farinha. E ele toma um gole provavelmente de vosco. E faz uma careta. E põe na mesa. Vinho e farinha. Você pode continuar comendo os seus topolhos. Eu vou... Você quer fazer mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Eu já... Eu vou... Eu tenho uma pergunta, na verdade, para o nosso especial da técnica. Que horas este programa começou? Com quanto tempo a gente está? Uma hora. Uma hora. Tá bom. Beleza. É... Então temos tempo. Vocês dois. O que vocês querem fazer? Vocês... Vocês estão lá. O nosso amigo Baluarte saiu. Vocês ficaram ali com os pratinhos de vocês. Dois pratos de comida que parecem desperdiçados. Nós temos... É... A filha... Da Lilibara. Está olhando para vocês. Ela também tem um dado de inspiração. Vou dizer isso. Porque ela ouviu a história. É verdade. É verdade. A criança. A criança tem um dado de inspiração. E ela está assim. Ela pergunta... Vocês acham que eu posso comer o dele? Ela olha para ver se a mãe não me escutou. Bom... Por que não? Porque tem dois pratos sobrando na mesa, né? Dois pratos que eu quero aqui. E um pão. E um pão. E um pão. É verdade. Um pão inteiro. Tá. E se você também, de repente, partilhasse com mais pessoas? Não dá para todo mundo, né? Mas eu podia chamar. Mas como eu escolho com quem eu partilho? Ah, podia ser o Bonito Cantador. Ele estava muito triste. Pode ser. Chama ele. Eu vou lá chamar o Bonito. E ela sai correndo. Quantos anos ela tem, mais ou menos? Tipo, qual que é a idade? A Lili Bara... Ela é uma criança pitica, assim. Mas que, ao mesmo tempo, já consegue ajudar na cozinha. Então, ela é grande suficiente para ser alguém que ajuda. É... Mas não é uma adolescente. É uma criança. É isso. Ela chama Lumi. 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 Sim. É... Ela é quietinha, mas ela parece bem, assim. Ela não parece desanimada, nem nada. Ela ficou mais felizinha. Depois que ela viu a sua história, ela estava, tipo... Querendo comer a... Mas aí, quando ela pensa no Bonito, ela fica muito feliz. E ela sai, tipo... Eu vou chamar o Bonito. É... E daqui a pouco, ela volta com três crianças. Para dividir o que sobrou ali. É isso. Show de bola. É... Eu vou procurar o Grabar. Tá bom. É... Onde você vai procurar o Grabar? No... No segundo... Perfeito. No refeitório, onde está todo mundo comendo. Tá bom. É... Você... Encontra o Grabar. É... Ele... Enfim... Esse é o horário da comida. Você... Então... Essa... É considerado meio que uma falta de respeito. Oi? Ninguém perde o horário do Tomoni. Exato. É um pouco desrespeitoso. Considerando o quanto essa comida, ela é importante e difícil neste momento. É... As pessoas não... Não pulam. A refeição seria... Né? Então, o Grabar, apesar de tudo, ele é um dos líderes dos grandes clãs. E ele... Tá lá. Se servindo de topolho. Ele... Ele ainda tá servindo de topolho quando você chega. Provavelmente, ele chegou um pouco depois. Então, ó. Escolhendo os topolhos dele. É... 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 Oh! Sortuda! Oi, Grabar. Oi. A gente precisa conversar. Por favor, vamos... Topolho. Muito obrigada. Então... A gente pode... Vamos pra uma mesa mais afastada. Vamos. E ele te chama pra uma das mesas mais longe, assim. Das outras. Me conta tudo, minha filha. Gravar é... O que que eu tô fazendo aqui? Não sei. Mas que bom que você tá aqui. Não era pra eu tá aqui. Não era pra você tá lá também. Gravar eu tenho... 120 anos. Eu sei, minha filha. Eu vi você crescendo. Faz tempo. Como que... Todas aquelas pessoas morreram. E eu fiquei. Você lembra quando ele enche de lágrimas e ele falou assim... Eu não sei. Eu vou te contar uma história do que eu vivi. Uma sensação que eu tive naquele momento. Perfeito. Por favor. Ele disse comendo um topolinho. Mas pra escorrer com o olho cheio de lágrimas. Aquela bochecha alta. Um líquido do topol escorrendo assim no cavanhaque. Ele tem um cavanhaque mesmo. Sim. O que acontece é o seguinte... Eu lembro de estar lá. E eu lembro de tentar muito segurar todos eles. Eu queria segurar todos eles. Uhum. E eu não consegui. E eu vi eles escapando. Um a um. Das minhas mãos. Eu vi que eu tava lá pra defender eles. E eu falhei. Minha sortuda, você tem 120 anos. Eles que deviam estar te protegendo. Não. Eu sei que eu tava lá pra proteger eles. Eu sempre protegi eles. E pela primeira vez eu fracassei no que eu tinha que fazer. Só que foi a única vez que eu não podia fracassar. Então, a sensação que eu tive foi de estar afundando. E eles indo escapando das minhas mãos. E eu vendo eles indo pra boca do inferno e não podendo fazer... Nada. E eu achei que iam ser alguns. Eu já tava conformada com alguns. Mas todos. Sabe, sortuda... A gente tava em tenebra. Quando... Os bobos que sobreviveram voltaram. E eles... Nos disseram que todos tinham morrido. A gente não teve muitas perdas nas invasões. Eu consegui manter... Nós não somos grandes guerreiros. Você sabe, sortuda. Eu consegui manter a maior parte das pessoas longe da linha. De frente, lá em cima. Mas parece que vocês não tiveram essa opção lá embaixo. Eu... Não sei por que você tá aqui. Mas... A gente achou que tinha perdido você um ano antes. Ninguém sabia onde você tava. Você... Sumiu. Não era pra você tá lá. Então, quando... A Esquililin... Me disse que você tava voltando... Eu recebi uma mensagem. Eu tava lá... Na imensidão. Quando eu recebi a mensagem... Ela me disse... Brabar, você não sabe. A sortuda tava na boca do inferno. E ela voltou. Pra mim... Foi incrível. Eu não sei por que você tá viva. Mas eu virei uma coruja. Eu vim correndo. Quer dizer, voando. E eu voei... Pra ver como você tava. Porque, sortuda, a gente perdeu tanta gente. Mas você tá aqui. E eu me sinto... Sortudo. Porque você voltou. Eu não sei o que fazer. Sortuda, a mordidinha morreu na boca do inferno. E eu... Vou ser sincero com você. É... Eu tô aqui. Eu tô muito feliz que você tá aqui. Eu não sei o que fazer com as raposas. Eu sempre cuidei delas. Você sempre me ajudou. Foi inestimável nessa ajuda. As crianças continuam todas aqui das raposas. Você viu. A gente não sabe se é seguro levá-las de volta ou não. Sempre que eu passo por elas, elas me perguntam. Quando a gente vai voltar pras termas? Algumas dos pais morreram. Outras dos pais saíram andando. Porque Ralflin faz isso sem ofensas. Desculpa. Eu sei que você também é um deles. Mas teve um pessoal que foi lá pra Tenebra. Viu que tinha calor e ficou. E não vai voltar. Entendeu? E faz parte. Tá tudo bem. Algumas dos pais estão lá. Mas os pais também não sabem se é seguro. Porque os nossos guerreiros mais fortes morreram. E eu consigo proteger as pessoas. Mas eu consigo proteger todo mundo. Eu preciso de gente. Eu preciso de mais gente que casse. Eu preciso de mais gente que se alguém pular em cima do nosso clã. Alguém que consiga defender eles. Alguém que não seja só eu e você, sortuda. Eu preciso... Eu não sei o que fazer com as raposas. Eu... A gente tem aquele lugar. E aquele lugar é maravilhoso. Aquelas termas escondidas na imensidão. Mas e se alguém vir e quiser e... O que? Eu não sei. Eu não tenho coragem de tirar as crianças daqui. Mas agora... E ele olha ao redor. Revoltado. Surtuda. Tá rachando? É! É! Eu vi! Eu cheguei voando como uma coruja pra visitar você. E eu percebi que tinha algo muito estranho. A magia tá fazendo... É! É! E agora eu não sei mais. Onde é mais seguro deixar as crianças aqui ou lá? Eu não sei, sortuda. Eu também não sei. Eu também não sei. E eu acho que eu não... Não... Não tenho que ter a responsabilidade de carregar essa responsabilidade exatamente. Porque eu estar aqui não quer dizer que eu sou mais forte que os outros. Claro que não, sortuda. Eu só dei sorte. Bom... Eu agradeço a sua sorte. Talvez você não tenha protegido eles, mas você... Ainda não caiu isso daqui, né? Então... Alguma coisa vocês protegeram. Ainda não caiu. Eu vou! Não desisti! Eu vou continuar... Eu vou comer aqui pra Lilibara não ficar chateada e eu vou voltar a andar ao redor da mulher. Eu vou ver o que que... Muito estranha essa história. Não sei porque ninguém avisou nada. Muito esquisito. Muito esquisito. Muito esquisito. Vou investigar mais. Sim. Mas descanse, minha filha. Você fez muita coisa. Você fez muita coisa. Sim. Ah... Eu vou tentar não me sentir tão culpada, então... Não é sua culpa, sortuda. Você fez muita coisa. Mas eu não fiz o suficiente. Mas eu não fiz o suficiente. Às vezes o melhor possível é suficiente. Tem que ser. Ele te abraça. Eu tô muito feliz que você tá aqui. Ele só tem topolho pra comer isso. Não é vida, sortuda. Ele morde revoltado mais um topolho. Não é bom. Revoltado. Eu usei minha cartinha. Beleza. Qual foi essa cartinha? Qual que é a sua cartinha? Oito de copas. Oito de copas. Você quer inspirá-lo ou você quer usar isso pra você se fortalecer na próxima? Eu vou te dar um sucesso crítico... Tô pensando se eu vou te dar uma hora. Eu diria que... Não, pode ser um sucesso crítico... Vamos fazer que vai ser no mesmo dia? Até você dormir. Um sucesso crítico... Até você dormir você pode escolher um sucesso crítico ou dar um dado de inspiração. O que você prefere? Pode ser um sucesso crítico. Então você tem um sucesso crítico garantido que você pode usar em algum momento você tira um sucesso crítico à sua escolha. Até o horário de dormir, caso você queira. Ok. E a cidade... Com este belo reencontro com o líder desolado das raposas que apesar de tudo estar se sentindo sortudo no dia de hoje... A cidade... O nível de trincamento recua para 14. Não sei qual de vocês estão anotando, mas se eu fosse vocês eu anotei. Tá no papelzinho. Tá no papelzinho oficial. Legal. Muito bem. 14... Agora tá regular. É isso. Oi? Agora tá no amarelo, é isso? Tá no amarelo. Eu sou amarelo, intermediário. Cadu, você tá fazendo o que? Só pra gente saber onde é que você tá? Eu tô tentando caçar os companheiros, os pinguins. Gente, você tá procurando os pinguins. Existe uma coisa... Bom... Onde você vai caçar os pinguins? Pois é. Eu tô ligado, né? Porque é isso que eu falo. O seu clã é difícil. É difícil. É. Eu já me afundei, já... O Cadu tá se jogando na pele. Ele tava passando no meio do meu pulo. Jesus! Por que a gente assinca? Você pode, certamente, fazer uma tese de percepção. Por que a gente assinca? Toda vez é isso. Todo dia é isso. Toda vez é isso. Curtividade é o esquema dos pinguins. 16. 16. Não. Neste caso, não é o suficiente. A gente é muito bom mesmo. Você sabe que eles vão ser achados quando eles quiserem ser achados. Entendeu? Eu sei. Mas... Eu tentei. Não, você tentou. É isso. Eu tentei. Bom... Meus queridos heróis, eu vou dizer que vocês... Tem essa revisão de vocês. E que o próximo evento que vocês têm é de noite. A reunião da matilha antes do jantar. Em que eles... A reunião dos ursos com a matilha. Em que eles vão informar a matilha. E na qual eles esperam a grande decisão de vocês. Então, vocês têm meio que a tarde. Esse momento entre uma refeição e outra. Pra tomarem essa decisão. Fazer o que vocês quiserem. Se vocês quiserem acelerar o tempo. Se vocês quiserem conversar com alguém. Se vocês quiserem... Enfim... Vocês... Nós estamos livres. Vocês estão livres pra escolher como vocês querem gastar este tempo. O que vocês querem fazer até o momento desta decisão. Maravilhoso. Maravilhoso. Tinha falado se quando eu nunca estivesse aqui também. Mas não tem problema. Eu aviso ele pra ele voltar. Vocês nesse momento estão separados. Mas assim... É isso. Você... Tá com a mesma pessoa. Fica conversando. Apesar de... Apesar das pessoas serem simpáticas com você. As pessoas também não forçam tanto a barra. Elas não estão tão em cima de vocês. Quanto elas estavam mais cedo. Então as pessoas te deixam em paz. Apesar de tudo. Se você não puxa assunto com elas. Elas meio que... Tem uma tensãozinha no ar. Apesar de tudo. Né? É justo. É que eu tenho duas coisas que eu ainda quero fazer. Antes de voltar a falar com essas pessoas. Tá. Tem uma questão interior do meu personagem aqui. Foi o exemplo do próximo episódio. Tá. Beleza. O que eu falei pra eles é que vocês estão livres até o momento da noite. De noite vocês vão ter a reunião com a Matilha e com os ursos. É quando vocês têm que entregar a decisão de vocês. De informar ou não informar os classes. Nesse momento vocês estão livres pra... De noite é a hora que escurece. Não escurece. Não vai escurecer nem... Escurece quatro horas nesse horário, nessa época do ano. Deve escurecê-la pelas dez da noite. A reunião vai ser antes. Provavelmente vai ter algum tipo de aviso sonoro. A ideia é que a reunião seja um pouco antes do jantar. Tá. É isso. Você tem consciência de que nesta época do ano. Quando tem tão poucas pessoas. As pessoas jantam na terceira lareira. Que é meio que a taverna. Que é onde tem as bebidas. Então o pessoal vai mais pra beber e tudo mais. E eles comem por lá. Geralmente... Quando estão os classes. Todo mundo fica na segunda. Mas a terceira é menor. Ela é mais acolhedora. E o pessoal vai geralmente pra lá. Então... Ok. Você imagina. Vocês podem inferir. Que depois dessa reunião vai todo mundo pra terceira lareira. Então não vai ter esse tipo de momento. Então vocês podem investigar. Conversar com alguém. Ou vocês podem acelerar o tempo. Como vocês preferirem. Perfeito. Eu... Quero ir até a torre da administração. A torre da imensidão. Sim. É a maior? É a maior. É a central. Sim. É a que tá do lado das lareiras. Ela fica entre as lareiras e o templo. É a... É a primeira torre que... Oi? Mais... Mais discreto possível. Em relação a... É que aí você tem que escolher. Ele é discreto em relação a quê? Porque essa é a torre menos discreta que tem. É só a lareira. Não. Em relação a lareira, então você vai mais pro lado do templo. Pode ser. Tá. Eu vou tentar escalar. Tá bom. Faz o... Como você vai querer fazer isso? Na mão. Na mão. Caraca. Na minha mão eu vou... Tem alguma coisa que te ajuda? Ou você só vai... Apenas a determinação. A determinação é uma força que não cai. É a vontade. Exatamente. Então tá bom. Então faz um teste de atletismo. Pra mim... Vamos dizer que você precisa de alguns testes pra chegar lá em cima. Treze. Treze. Meu filho, você certamente começa a subir a torre. E você até... Você é um monge determinado. Consegue fazer um... Eita. Você não consegue... Você ganha momento, digamos assim. Você pega impulso, consegue subir um pouco e você... Vou dizer que você não se machuca. Porque apesar de tudo, você tem uma certa agilidade ali. Mas... É um pouco frustrante. É o que eu pretendo continuar tentando fazer. Pelos próximos tempos. Pelos próximos tempos. Você vai ficar tentando subir a torre durante a tarde. Eu vou ficar malvamente tentando subir a torre. Tá bom. É... Tentadamente. Sem falar nada com ninguém. Tá bom. Pode ficar tentando subir a torre. Joga mais um... Faz mais um teste de atletismo pra mim. Um natural. Um natural. Musical de cabeça. Quebrou o tornozelo. Quebrou o tornozelo. Você em algum momento cai de mau jeito e sente que o seu tornozelo não gostou assim. Você dá um... Você sente que tem aí uma... Coisa boa. Hum... Oi? Coisa boa. É... Você sente que o seu corpo protesta o que você tá fazendo. Não é nada grave. Você também se conhece. Não é uma coisa... Não é uma coisa incapacitante. Mas você percebe que o seu corpo se ressente da sua tentativa. Bom. É... A não ser que algo me impeça. É... É isso que eu estarei engajado a fazer. Tá bom. É... Rola um dado pra mim. Um D12. Cinco. Cinco. Bom. Legal. É... Em algum momento... Você nota... Um outro tiflin. Por acaso a gente só rodou tiflin hoje. Os três que tinha na cidade apareceu. Um tiflin alto. É... Inteiro branco. Assim... É... Quase se confundindo com a torre. Ele se apoia na torre perto e fica te observando. Ah... Com paciência. Não, ele não se apoia. Ele fica do ladinho mesmo. Ele tem um portezinho. Um costureiro. Assim... Qual a idade dele? Ele é mais velho. Não é um... Mais velho. Não é velho. Mas também não é... É tipo... Também não é jovem. Ele tem uma aparência... Quase... Atemporal. Essa é uma característica de muitas pessoas desse lugar. As... Geralmente elas parecem muito jovens ou muito velhas. Ou nenhuma coisa nenhuma. Então... Conhece essa pessoa? Você conhece essa pessoa. Sim. Você... É o firmamento. Firmamento. Ele... É o responsável pelos jardins. Ele é um druida que cuida dos jardins. Do... De Trogonche. E... Ele provavelmente estava voltando do almoço. É muito raro ver ele fora dos jardins. Vou dizer que você avistou ele. Provavelmente você avistou ele quando vocês estavam saindo. É fácil de ver ele dentro dos jardins e embaixo. Vocês viram de cima. Vocês passaram bem por onde dá pra ver os jardins de cima. Vocês provavelmente o avistaram de longe quando vocês saíram da enfermaria. Ele devia estar almoçando. E ele para e fica te observando. Quando eu noto ele eu... Continuo fazendo o que eu estou fazendo. Ele fica um tempo te observando. É... Vamos lá quem faz tempo. Você queria fazer uma coisa? Você tinha me falado? Eu queria. Eu queria na verdade começar... O lago vai ficar muito longe? O lago mais? Você tem que sair da cidade mas é logo em frente. É. Passando os portões. Eu vou andar até lá. Mas eu quero neste meio do caminho tentar me comunicar. Com a Xanji. Tá bom. É... Beleza. O que você costumava fazer para se comunicar com ela? Então... O motivo do porquê ele chama a Xanji como a mãe dele... É porque era muito fácil se comunicar. Entendi. Tipo... Ela... Se ela tivesse uma forma física ela estaria andando do lado dele o tempo inteiro. Entendi. Você sentia a presença dela. Isso. É tipo... Então eu estou andando e eu estou visivelmente olhando para os lados. Ou... Procurando. Chegando a chamar em voz alta. Assim. Para ver se eu encontro. Legal. Você caminha em direção aos portões de entrada. E é estranhamente vazia essa cidade. Vazia dos clãs. Vazias da presença que sempre te acompanham. A cidade parece mais vazia quando você procura a Xanji. Uhum. E ela não está ali por alguma razão. Eu odeio esse lenço. Você ouve seus próprios passos no gelo. Eu vou andando ainda para fora. Tá. Seguindo o caminho. Você eventualmente irá nos portões. Tem os dois rastilhos, né? Eles estão... O primeiro rastilho está aberto. Que são as grades, né? Dos portões. Então é uma comporta de grades, digamos assim. O primeiro rastilho está aberto. Você tem que passar pela casa de guarda. Mas se você pedir para alguém ali, ele provavelmente abre para você. Eu vou chegar no guarda. Tá bom. Chegar até lá e falar. Eu só gostaria de sair da cidade de forma rápida. Apenas ir até o lago e eu devo voltar com certa facilidade. Você... A única pessoa que tem ali nesse momento é a... Você conhece ela porque essa todo mundo conhece. Essa é a Nick Klein. A Nick Klein é uma clériga que cuida da entrada. Olha só. Uma clériga de urdo gelo, de cabelo azul, barba azul. Uma cicatriz enorme cruzando o rosto, assim. Ela está vestida inteira de branco, né? Com a pele do urso. E ela olha para você. Você não vai fugir, não, né? Eu não tenho por que fugir, querida. Tá. Fora que eu imagino que vocês precisem de um tigre muito mais do que eu preciso ficar aqui. E eu nunca deixaria alguém assim, para trás. Ah, não. Eu estou perguntando por preocupação com você. Não. Não se preocupe. Sem me cuidar. Eu sou um dos heróis. Faz um teste de... Você está sendo sincero ou você não está sendo sincero? Talvez eu acho que eu sou mesmo. Você acredita no que está dizendo ou não? Então é dissimulação. Eu falei para matar alguns ratos. E eu ainda peguei um na mão para saber... Você pode apostar que esse boato está correndo. Essa pessoa almoçou. Essa pessoa almoçou. Essa pessoa almoçou e encontrou outras pessoas ali, entendeu? Eu tenho certeza. Ela está olhando para você. Eu tenho certeza. Eu vou trocar o carro. Ó. Então vamos lá. Né? 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 O que que acontece? Não, só sete mais sete. Não, quatorze. Quatorze. Ela olha para você assim. E quando ela semi-cerra os olhos para você, você tem certeza que ela ouviu a história da ratazana. Mas ela tipo... Tá. Ela vai te dar uma chance. Ela tipo... Uhum. Eu claramente agradeço. Obrigado pela confiança. Ah, bom. Ela começa... Ela ativa o mecanismo, né? Começa a gerar o mecanismo para levantar o rastilho. E ela olha para você e fala... Ó, que tem coisa muito pior lá fora do que ratazana. E ela abre mesmo assim. Não é um pior do que eu. Ela sorri para você satisfeita com a gente. Tá bom. E eu claramente tipo, não vai dar bicho. Essa é a pessoa que recolhe todas as armas da cidade. Então vocês todos sabem porque essa é a pessoa que garante que ninguém vai entrar armado. Ela perguntou se você quer uma arma. Você teria uma sobrana? O que que você costuma usar? Cajada. Ela rapidamente te alcança um cajado que você... Ela rapidamente te alcança um cajado ali atrás. Tem um balcão, né? E ela atrás do balcão alcança um cajado para você. Você me devolve isso quando você voltar. Claro que sim. Jamais sonherei em fazer de qualquer outra forma. É, e você pode... Tem uma ponte e depois da ponte tem um lago enorme se espalhando para os dois lados. Eu vou chegar na ponte e eu falo assim... Uma ponte de gelo. Sobre o fosso de gelo. É tudo de gelo. É tudo de gelo. O lugar frio. É... Eu vou parar um pouco na ponte e em cima do lago eu falo assim... Bom... Aqui está o teste. Bom o que? Desculpa. Aqui está o teste. Aqui está o teste. Eu vou tentar dar um Detect Magic, mas eu não vou tentar confiar na minha magia, no meu country. Eu quero dar um Detect Magic perguntando para a Xangê se ali ainda existe uma fonte de magia ou não. Se acontecer alguma coisa com isso. Onde? No lago? No lago. E você está tentando fazer isso através de Xangê? Isso. Eu estou... Basicamente eu parei no lago. Eu apoiei o cajado. Apoiei minha cabeça no cajado de pesausto. Xangê, eu... Realmente preciso de uma resposta aqui. Eu preciso saber se eu ainda sou capaz. Eu preciso saber se eu sou o tigre que essas pessoas precisam. E eu preciso saber se você ainda está do meu lado. Então vamos lá. Você nunca me falhou antes. Tá. Você se aproxima do lago ou você ainda está na ponte? Vou me aproximando do lago. E você está tentando ver onde você está tentando usar o Detectar Magia. No lago ou na cidade ou na ponte ou no quê? No lago. No lago. Então você tem que se aproximar do lago. Você... São alguns bons passos apesar de tudo. Ahn... Você passa pelas pedras que marcam a fogueira de São Botão. Que é onde geralmente as pessoas vão para de fato acender uma fogueira gigante logo... Fora da cidade. Foi ali que vocês terminaram a grande prova de São Botão. Foi ali que aconteceu. É a primeira vez que você vê esse lugar em muito tempo. Onde uma pessoa foi sacrificada e a outra tomou a decisão que ela tomou. É... Você passa por essas pedras. Agora nesse momento não tem fogueira. Só tem as pedras que marcam aonde sempre é acesa a fogueira de São Botão. É... E você chega até o lago. O lago... O lago faz esse barulhinho de água gostoso. Ele tem essa superfície, neste momento, lisa. tem um pouquinho não utiliza não, porque tem sempre vento sempre tem vento, então ela tem aquelas minhondinhas sabe? então tem aquelas minhondinhas no lago você neste momento não detecta magia nele você acha que você já tinha detectado magia nele no passado? eu imagino que sim antigamente quando a gente passou por isso pela primeira vez, eu conseguia sentir magia com mais facilidade do que eu sinto hoje em dia acho então que você saberia que o lago em si nunca foi mágico apesar das pessoas chamarem ele de lago sagrado e ele ser misterioso às vezes você sentia magia vindo dele de uma ou outra criatura que nele habitava mas essa magia não era inteira como se fosse um lago mágico para não dizer que você não sente nenhuma magia eu vou dizer que você se concentrando você consegue perceber você tem essa você tem detectar magia? tem você continua tendo detectar magia você consegue se concentrando e ali querendo as suas respostas você consegue compreender que o lago segue muito parecido em termos mágicos com o que ele era existe uma leve magia ao redor dele que se assemelha a magia da cidade quase como se fosse um um reflexo uma sobra uma extensão uma extensão é um pouco mais suave mas é provavelmente a coisa que faz com que ele não congele então algo que faça com que esse lago sempre esteja lago ele nunca vira ele não congela de modo geral esse específico outros lagos outras formações de água na região costumam congelar esse mesmo em temperaturas absurdas mesmo no inverno ele segue sendo água líquida você reconhece isso porque você já fez isso outras vezes então você está familiarizado você consegue reconhecer isso você nota uma diferença que é realmente não parece ter nenhuma criatura mágica ali nesse momento não parece ter nada você não vê nenhuma barbatana você não vê nenhuma movimentação esquisita na água quando você olha pra água ela aparece parada vazia apesar das ondas você olha pra pra água e eventualmente pro seu reflexo ligeiramente frisado na água e você se sente sozinho tanto em relação aos peixes quanto em relação a Xangir as minhas as minhas artimanhas estão acabando onde você se meteu? você quer então o que você quer fazer? o que eu queria fazer agora? tá se eu não consigo verificar nada no lago e eu não consigo verificar nada de Xangir eu quero ir além disso eu quero empurrar a minha magia um pouco legal eu tenho comand com magia e eu quero me concentrar como eu costumava me concentrar com todos os spells que eu já agora eu não tenho mas daquela forma intensa com aquela técnica pra dar eu quero chamar perto de mim a coisa mágica isso pode ser um artefato isso pode ser tem que ser uma criatura viva pra ser comand mas pode ser um monstro pode ser uma criatura uma pessoa enfim pra vir até mim eu quero tentar você quer tentar chamar algo que venha até você qual que é o raio dessa magia? boa pergunta vamos ver aqui isso é importante eu sei que não é muito longo já já adianta perfeito vou tentar magia vou tentar rara mágica despister não é que aparentemente eu não sei mas eu acho que são nove metros mas eu posso ter enganado nove metros nove metros é isso aí nove metros você 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 puxa e você puxa com força com essa frustração com esse tentando encontrar esse lugar essa magia o que sobrou dela em você porque claramente você não tem magia alguma coisa você tá fazendo embora a Xanjie não te responda exato você sente a magia fluindo por você ela existe ela tá aqui você não tem Xanjie neste momento mas você alguma coisa tem a magia está aqui você tenta chamar qualquer coisa e aí um peixinho bem pequenininho surge no lago uma cabecinha de um peixinho o peixe te escuta ele tá assim o que que eu tô fazendo mas você descobriu que havia um peixe completamente é um peixe bem pequenininho sai um negocinho assim tipo eu sou um peixe bom vixe eu ainda tenho uma coisa isso é o bastante pra Tobias voltar mais tarde tentar de novo ou pra pelo menos avisar alguém que ainda tem vida mesmo que a vida seja frágil menúscula e irrelevante nunca é eu vou a esperança às vezes é um pequeno peixe é a esperança às vezes é um pequeno peixe é eu vou voltar de pouco em pouco tipo onde ela tá cara não é possível ela tá me ignorando eu vou tipo batendo o cajado no chão tipo puto tá ligado quando você tá passando pela niclain ela faz assim pra você devolver o cajado eu viro pra ele e falo assim diga a todos que existe vida no lago mágico diz você cara deixa que eu falar eu não posso sair daqui deixa comigo vamos voltar dispõe a gente foi você foi você acho que você vocês estão todos separados o que você tava fazendo eu sigo na minha jornada achando a galera mas aí o que eu pensei eu fiquei tá bom vai eu vou parar de ficar bom aqui tem cantos cavernosos eles querem ficar de boa e eu conheço eu sei que a gente gosta de ficar de boa eles devem estar por lá então eu vou direto caçar nessas cavernas esses cantinhos que tem tá você vai procurar em lugares que você sabia que os pinguins andavam com certeza não beleza eu vou dizer uma espécie de diplomacia tá cadê cadê você de diplomacia aqui achei aham 24 em algum momento você tá levantando alguma pedrinha em algum lugar você tá ali se humilhando mas você tá claramente procurando essas pessoas você ouve um aquele barulho legal de que alguma coisa saiu toda a neve e você vê nectarina maran docinho uma das gnomas que tava né que tava olhando você quando você acordou ela é uma gnoma das neves também jovem adulta muito bonita um pouco mais jovem que você ela tem a pele azulada os cabelos verdes escuros bagunçados é ela é conhecida por ser muito fofinha mas também mortal ela é ela é respeitada entre todos os clãs por ser uma das guerreiras mais temíveis ela tava na boca do inferno com você e sobreviveu entendeu apesar de ser muito fofinha é assim que ela surge sorrindo pra você tipo você tá nos procurando né a gente tá vendo mas duas pessoas fazem e pulam atrás dela são os outros dois que estavam ali com você que são faquinha fragola e fraca e gravura fragola e mole os gêmeos são gêmeos que também estavam na boca do inferno com vocês também sobreviveram então com eles tem três tem mais um que tava com vocês que não está aqui esses dois gnomos são gêmeos uma é uma gnoma de pele branca olho vermelho cabelo azul platinado presinho uma trança sempre ela também é uma ladina como você sempre muito sarcástica você conhece ela começou a namorar a Nectarina na campanha você observou esse romance acontecer então teoricamente as duas são meio que namoradas isso aconteceu quer dizer supostamente isso estava acontecendo há quatro meses atrás que você saiba essa é a fofoca levemente desatualizada e do lado dela está o gravura que é um gnomo que é igualzinho a faquinha a gêmea dela só que todo cinza então a faquinha ela tem tons apesar de tudo ela tem o olho vermelho cabelo azulado pele branca ele é inteiro cinza da cabeça aos pés e ele é um feiticeiro você sabe de tudo isso essas três pessoas e inclusive a quarta pessoa que não está aqui mas que foi com você até lá são caçadores dos pinguins então são as pessoas que mesmo que você como eu posso dizer embora você fosse um pouco excluída serão as pessoas com quem você mais convivia porque elas eram as que também caçavam a pessoa que era mais difícil com você dos caçadores que é o chefe dos caçadores não está aqui é o cabeça de lua não está aqui mas ele foi com você tá ele estava na boca do inferno também a docinho sorri pra você a que surgiu primeiro né a nectarina você está nos procurando o que você quer oh grande heróica do beluga soa bem não soa heróica do beluga não é eu só queria pô desembucha Cadu fala a faquinha atrás que tem muito menos paciência ela está assim sei lá só trocar uma ideia aí com vocês estão juntos estamos juntos é sim conta pra mim primeiro o que está acontecendo tem algo esquisito acontecendo as fadas de gelo você está vendo elas? aham tatuou é nossa elas estão uma loucura você sempre viu elas nesse momento você não vê nenhuma eu não vejo mas eu vejo perfeito você está vendo elas? estou estou que estranho porque tem tão poucas geralmente elas costumavam ter mais né ela olha pra vocês e saem uns pinguinzinhos debaixo também provavelmente estavam com eles então saem uns dois, três pinguins debaixo da neve e eles surgem ao seu redor assim eles vão tipo te cutucar assim saudade de vocês amigos eles olham pra você eu estava com saudade é bom ver vocês bem eles não respondem mas eles te olham assim tá tá embora geralmente eles te respondessem é mas está tudo bem é mas eles te cutucam assim eles só tipo é vocês entenderam né alguma coisa eles entenderam é então tá é isso então tá não sério você sabe o que está acontecendo? a Nectarina pergunta o cabeça de lua veio aqui assim que terminou assim depois de um tempo você sabe como a gente é a gente deu o tempinho eu não sou cara a gente achava que você tinha morrido eu achei que eu tinha virado outra coisa caralho como é que foi pra vocês? eu queria entender na verdade é que você nem sempre faz o seu né Cadu a gente tem o nosso jeitinho e você tem o seu é mas aconteceu algo no jeitinho de vocês? não a gente fez exatamente o que a gente combinou e você fez exatamente o que você sempre faz que é não seguir o combinado e aí a gente achou que você tinha morrido mas lembra que a gente estava combinando na véspera da batalha que no momento em que a missão fosse cumprida entregou o mestre Obick a gente ia fugir e sobreviver ah você lembra? então no momento a gente combinou e aí no momento em que o mestre Obick chegou no ponto combinado os pinguins zarparam e você ficou? eu virei ah vi né virou virou mas está aqui foi incrível foi incrível mas mas é confuso é minhas memórias estão mas que bom que você está aqui bem confusas mas é obrigado que bom que vocês estão vivos mas Cadu conta pra mim Cadu Beluga grande herói da boca do inferno o que você acha da sonoridade conta pra mim e você vê que os dois atrás estão assim tem algo estranho rolando faz um teste de percepção tá 15 15 está estranho está estranho porque assim a docinho ela é muito fofa com todo mundo mas que papo é esse de grande herói eles são tão grandes heróis não sei se estavam todos lá e os outros dois ela está fazendo alguma coisa claramente a docinho está tentando alguma coisa enquanto os outros dois esperam tipo nada demais a gente está junto nessa não está vocês também são tão quanto certo mas a gente não ficou aqui dormindo por não sei quantos meses desacordado grandes feitos ai meu Deus a faquinha atrás assim olha cadu deixa eu descobrir o nome do líder de vocês que não estava na boca do inferno mas existia existe o gruno o gruno não falamos não falamos olha cadu o gruno ai eu estou aqui convencendo ele calma aí o gruno o gruno quer muito um herói pinguim tá por quê porque todos os clãs estão muito tristes muito amargurados todo mundo perdeu gente na boca do inferno ou perdeu gente nas invasões sabe quantas pessoas a gente perdeu chuta zero eu fiquei sabendo como é que você ficou sabendo se nenhum pinguim te contou é porque eles desconfiam a gente não falou pra eles a gente falou que não fizemos grandes sacrifícios mas eles acham que nenhum de nós morreu e eles estão certos estão estão nenhum de nós morreu a gente e a gente foi a gente fez a nossa parte a Nectarina já roubou ela já interrompe a faquinha e começa a falar a gente fez o nosso melhor a gente estava a gente participou das invasões nas horas críticas a gente fez a diferença você fez a diferença a gente só foi embora cumpriu a missão a gente não foi embora antes de cumprir a missão a gente foi embora quando a missão foi cumprida a gente não ficou lá pra ver depois não ajudou ninguém é verdade mas a gente tá aqui a gente cuidou dos nossos a gente obedeceu a Siena fez tudo que ela queria a gente não queria participar de nenhuma das nossas coisas a gente participou e fez mas a nossa reputação não está no melhor momento é que realmente eu não lembro eu sei cadu eu não sei dos seus combinados quando é que era que a missão era finalizada pra vocês claro quando entregava o maestro o bique era o que os lobos tinham falado que o nosso grande missão o grande objetivo da frente pro ar era levar o maestro você lembra tinha os exércitos vamos lá eu sei que você também não ligava muito pra estratégia nisso aquele lá tem alguma coisa né não é bem assim mas tudo bem é sua visão é sua visão mas tudo bem a Dulcinho fala se você lembra os três exércitos iam segurar o grosso do ataque da fortaleza daquela pataquada que estava rolando lá no extremo sul enquanto a frente polar estava responsável por nosso pequeno grupo de cinquenta e tantos interessados especializados na neve a gente ia entregar o maestro o bique colocar o maestro o bique no ponto que o maestro o bique falou se me deixar aqui eu faço e parece que ele fez né porque o maestro o bique o maestro o bique aquele deur que andava com os leopardos sabe eu fiz assim mas na verdade ela faz assim porque o deur é mais alto que o gnomo né então a missão é entregar o maestro o bique e vazar sim o que eles nos disseram é vocês precisam fazer tudo deem a vida pra colocar o maestro o bique lá no lugar em que precisava colocar a gente colocou a gente só não deu a vida porque daí também era um pouco demais a gente colocou quando eles pisou lá a gente vazou mas a gente ficou lá peraí 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 Jesus fala grande heróica do beluga herói de sanguinhos o cabeça de lua tá doido ele não quer fazer você ser herói não eu acho que talvez o gruno queira fazer só pra irritar o cabeça de lua na verdade pensando bem agora talvez seja isso aí é a primeira vez que o gravura abre a boca é com certeza isso então meio que basicamente eu e o mestre obi ficamos até o final é isso que você tá me dizendo porque eu não segui nada disso nada disso beluguinha nada disso como sempre não eu só quero entender a bravura de vocês grandes nenhuma bravura nunca prometi bravura não me interessa inclusive bravura agora ela fala isso bravura agora é o gravura fala gravura fala gravura fragola e bravura as pessoas tão chamando agora que ele voltou da boca do inferno e ele fala assim não me chama assim por favor o apelido dele antes era gravura fragola e mole né ele tá tipo por favor eu não quero ser muito melhor ser mole do que bravura ele tá assim ó não é é bem do feitio de vocês sim porque se eu for bravura eu vou ter que fazer alguma coisa me deixaram mole ele tá assim ó não enfim exato você sabe disso gravura fragoli mole ele era um feiticeiro poderosíssimo foi pra boca do inferno a outra chama faquinha fragoli fraca ela não é fraca essa mina é braba é isso mas essas pessoas os pinguins tem uma tendência a ficar tipo ah eu sou tão fraquinho é isso entendeu eles não são eles são muito competentes mas eles se fazem assim ah eu não consigo eles vão até um pedaço eles vão até um pedaço e eles cumpriram eles foram eles cumpriram eles cumpriram a gente se cumpriu como assim cumpriu 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 você vai ou não vai ser o nosso guerreirinho senão o coitado gravura vai ter que ser o bravura e ele não ele tá assim ó ok me deixa ser mole eu não sei como abrir isso com vocês eu tô me sentindo como eu posso dizer ai meu Deus ele vai falar como ele tá se sentindo a faquinha fala e a aí você diferente 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 legal pois é heróico ah não exatamente puxa é chato né chato é eu prometi pro eu na verdade assim hum vou confessar o Bruno pediu pro cabeça de lua cabeça de lua falou nem fudendo aí ele repassou pra mim falou vai lá docinho convenci ele então tô aqui entendi ninguém quer o posto não 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 o Bruno pediu pro cabeça de lua te convencer cantar as suas e o cabeça de lua foi a pessoa que a sua vida inteira ele tentou te treinar tentou fazer você obedecer você tentou fazer essas coisas ele é o chefe dos caçadores não dá então assim nunca conseguiu você tem essa relação escrita em que apesar de tudo ele te respeita porque você é competente mas ao mesmo tempo é foda aí quando alguém falou pra ele vai se transformar aquele cara lá que nunca nunca faz o que você manda em herói de guerra ele fez assim ó fudendo imagina não sou obrigado e aí ele falou pra docinho ir no lugar dele porque apesar de tudo era uma ordem do líder é isso que você compreende eu tô aqui pra tentar é isso eu acho que ia ser muito engraçado cabeça de lua ia chorar mas assim também se você não quiser eu não posso fazer nada o que você quer? eu posso pensar? claro por favor pensa pensa penso que a dube beluga herói te falta né não sei se é isso que me falta me faltam outras coisas mas acho que pode ficar talvez tá bom pensa nisso a gente veio pra ver você pra ver como você tava pra ver se você conseguia mais informações com esse seu posto heróico se alguém te contava o que tá acontecendo porque na verdade ninguém nos contou a gente só percebeu que tem alguma coisa esquisita acontecendo que a cidade tem menos fada o gelo tá estranho é, tá chato sabe você percebeu também quando você entra debaixo do gelo parece que você escorrega mais tá mais fácil só que de um jeito ruim é mas é legalzinho é não dá parece que você vai cair cair sim tá tem algo eles não sabem do barato que dá beleza beleza mas vocês vão saber não se preocupem não acho que daqui a vai se vocês estiverem lá lá onde? se vocês estiverem lá à noite à noite à noite eles se entreolham à noite? onde? à noite? vocês vão saber ai que ansioso faz um teste de inteligência cadê você? é isso? é isso? é isso? é isso? é isso mesmo não, não, calma esse é o modificador então você vai adicionar mais um no the feeling vai aqui foi o que eu forci por acaso não, não, não é? acho que sim é? eu acho acho que não quanto foi? calma ai não é só mais um? não é que tem o é o valorzão eu tenho mais três 19? 20? calma não, não, não só o da esquerda é esse aqui mais esse e se você existe perícia em... não, é só inteligência pura é só inteligência pura? é sete ah, que bom sete sete é isso não, é que tem um outro número aqui bonito é que tem o 12 do lado de lá ah, amor ah, amor não ela sorri pra você de orelha a orelha e fala então até de noite ela dá um passinho pra trás e vai entra pra dentro da neve e os outros fazem a mesma coisa mas com menos ânimo o pinguim te dá uma picadinha e vai atrás e de repente você tá sozinho novamente é isso alguém quer fazer mais alguma coisa antes da do anoitecer? alguém tem alguma coisa? ou a gente pode dizer que vocês fazendo as suas pequenas coisas matam o tempo até chegar a hora da reunião pode falar? pode, claro por favor todos vocês dois desabafaram só fui eu e a Bru não, mas tem ainda mais uma sessão só a gente não, mas tem mas se for não vai voltar não, ainda tem ainda tem mais uma mas tem mais uma então tá bom então tá bom foda essa cidade a gente tá jogando o jogo de destruir a gente tá jogando o jogo de construir perfeito é, muito bom então tá bom bom então em algum momento vocês escutam um outro sininho um sininho que tem um tilintar diferente outro era mais agudo mais metálico esse parece um sininho de gelo é um barulho mais ele é mais como é que eu posso dizer reconfortante assim ele é menos estridente e esse som essa melodia vem da da barriga do urso ela vem da entrada das cavernas de gelo que levam pra câmara principal do templo de Trijar a matilha e os ursos estão se reunindo para ter uma conversinha e vocês estão convidados vejo vocês lá eba semana que vem é isso vamos parar por aqui pessoal muito obrigado eu sempre me confundo a gente tem recados não temos recados não é isso entre no catarse é isso ajudem a gente desculpa pessoal não estou acostumada a encerrar o programa é sempre o Lucas quem sabe geralmente história do céu perfeito então tá bom pessoal então vejo vocês semana que vem para o quarto episódio de 20 natural tramas da lareira trincada nos vemos a lareira trincada a lareira trincada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto